Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos e amigas do YouTube. Galera, hoje eu tive a oportunidade de mostrar para vocês na prática como se instala o relé de corte na bomba. Do modo simplificado, não precisa muito ferramental, você só precisa de um nicate de corte, você só precisa de uma fita isolante e nem de uma lapidete você precisa. Ainda mais se for no carro da Chevrolet, o fio é o vermelho e o colista é azul, não tem errado se for da Chevrolet. Os outros é só você ver, você vai precisar de uma lâmpada de teste para ver. Então fica essa dica aí, você que está entrando agora com o de paraquedas, já se inscreve no canal, mete o dedo no like lá para receber, aperta o sininho, o famoso sininho, para receber as famosas notificações. Forte abraço e fui, espero que gostem do vídeo. Galerinha, bom dia, está lá a lâmpada de teste. Vamos ligar o carro agora, vocês vão ver, deixa eu ver aqui, simultaneamente. Desculpa aí que eu tomei a apertada aqui, virei a chave, a luz acendeu e ligou. Vou ligar para funcionar o carro. Está aí a lâmpada acesa, porque o carro está funcionando na gasolina, certo? Ela fica acesa, está passando a alimentação. A caixinha do gás está ali piscando, né? Vou passar agora para o gás, dá acelerada aqui, ó. Está vendo? Está no gás. O carro agora está no gás. Aí o que acontece? Olha lá, a bomba continua funcionando. Mesmo com o carro no GNV. Vou mostrar para vocês lá atrás. O conselho do trabalho da bomba funcionando, está vendo? O certo, quando passasse para o gás, está a caixinha lá para o gás, ó. É, vamos desligar. Essa é a função do nosso relé de corte. Agora nós vamos instalar aqui um relé de corte. Vou tirar aqui a lâmpada de teste. Aqui a alimentação do fio aqui eu já achei. Aqui, ó. Você acha o chicote aqui na alimentação. É aqui que nós vamos fazer agora. Vamos cortar o fio ali para quando a gente instalar o relé de corte, desarmar a bomba de combustível. Vamos que vamos. Vamos dar um pause aqui. Vamos lá, galera. Voltei. Vou passar aqui a caixinha para a gasolina. Está aí, ó. Agora está na gasolina. O carro está ali funcionando. Show de bola. A lâmpada aqui está acesa. O fio é o mesmo fio da cor da bomba lá. Geralmente a Chevrolet é vermelha com a listrinha azul. Pega o alicate de corte agora. Vem aqui nesse fio, ó. Pode cortar sem medo de ser feliz. Ó. Opa. Acabou o combustível. Pronto. O carro morreu. Porque é o fio certo que nós cortamos da bomba de combustível. Beleza? Aí você vai pegar agora no relé. O relézinho ali. O 30. No que vem da caixa de fusível. Que é o que vem de lá para cá. O 85A. É o que vai para a bomba. Tá? Aí vocês vão vir aqui atrás. No chicotezinho. Vou pegar ele aqui. E descascar o preto. E o azul. Tá? Vou instalar aí. E volto para o vídeo mostrando para vocês. Vamos lá. Um passo a passo. O 30 é o que vem da... Quando você corta o fio aqui. É o que vem lá da caixa de fusível para cá. Então o 30 a gente vai ligar. No pino 30. No caso. Tá? Se você tirar o relé. Você vai ver que... Tem aqui embaixo que tem um pino 30. 30 e o 87. Tá? O 87A, galera. O 30 vai para a caixa de fusível. E o 87A é o que vai para a bomba. Deixa eu encaixar aqui de novo. Uma mão só. É meio complicado. Vamos ver se eu estou bom de mira mesmo. Sei não, hein? Estou botando até o contrário. Assim, ó. Quase que não foi. Beleza? Então vamos lá. Recapitulando. No relé. Você vai ligar o pino 30 no que vai para a caixa de fusível. E o outro ponto que sobra que vai para a bomba. Você vai ligar no 87A. Aí agora sobramos aqui, ó. O 85A. E sobramos o 86A. Aí a gente vai ali agora no chicotezinho do GNV. Vamos pegar lá o fio azul e o fio preto. Tá? Azul positivo e o preto negativo. Não é para cortar. Tá? Não é para cortar. Só descascar para poder fazer a emenda. Aí. Relézinho já instalado. Tá? Vamos lá. O 85A e o 86A que saem daqui do relé. Olha o que tem que ser feito aqui, ó. Não é para cortar o fio. Você só vai descascar eles. E fazer essa emenda que vocês estão vendo aqui, ó. E enrola ele aqui. Tá bom? Então vamos lá. O azul, ele vai direto para o pino 85 do relé. O preto, direto para o pino 86 do relé. Agora é só isolar aqui. E volto com o funcionamento dele. Galerinha. Tá aqui, ó. Deixei um chicote bem grande. Para poder a gente... Ainda vou isolar ali, tá, galera? Um chicotezinho da caixinha. Deixei um chicotezinho aqui bem grande para poder a gente ver o funcionamento. Vamos lá. Já botei a lâmpada de teste ali. A caixinha no automático. Tá aí, ó. Vou funcionar. Vou funcionar aqui. Tá aqui na gasolina. Tá a lâmpada aí ligada. Deixa eu aproximar. Vou acelerar para passar para o gás. Vira igual a bomba. Tá? Olha lá a caixinha lá no gás. Vou passar para a gasolina. Ela tem que acender a lâmpada. Olha lá. Acendeu a lâmpada. Acendeu a lâmpada. Vamos testar de novo. Vou acelerar para passar para o gás. Dirigou a bomba. Show de bola. Está aí o relêzinho instalado. Simples assim. Ainda dá para vocês escutarem aqui. Vamos ver se dá para... Dá para escutar aqui na hora que passa para... Para o gás. Simultaneamente lá. Para ficar. Ver se consegue ver o relê instalando. Olha. Instalou o relê. Então quer dizer. Ele passou para o gás. Dirigou a bomba. Vamos de novo. Vou colocar outra mão aqui. Vai tremer um pouquinho aí. Passar para a gasolina. Acendeu a lâmpada. A bomba ligada. Vamos passar para o gás agora. Dirigou a bomba. Olha lá. Dirigou a bomba. E o carro funcionou 100% no gás. Então o que acontece aqui galera. Aqui agora acabou o risco de... Ah de repente acabou o combustível. Vou ligar o carro só no gás. A bomba vai ficar girando. Até aquecer. Queimar o motor da bomba. Derreter. Fechar curto. Beleza. Dicasinha rápida para vocês aí. Simples. Simples. Como é que está lá. Qualquer dúvida pode chamar nos comentários aí. Que eu respondo todo mundo. Forte abraço. Até a próxima. Até a próxima. . . . . . . Tchau, tchau.